Oi amiguinhos, que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o que precisa Meus amigos, hoje vamos fazer uma receita simples, mas deliciosa Vamos aprender a fazer carne moída de panela Claro, não existe outro tipo de carne moída se não for na panela, né pessoal? Então, hoje vamos fazer essa receita Meus amigos, se você não sabe fazer, assista o vídeo Se você já sabe, veja aí uma dica mais prática para vocês aprenderem a fazer E cada vez mais melhorar a sua arte na cozinha Tá certo meus irmãos? Vamos lá! Oi amigos, então vamos dar início aqui a nossa receita, o nosso picadinho Modo fácil de se fazer Você vai precisar de meio quilo de carne moída Coentro ou cheiro verde, como você conhece aí na sua cidade E também dois dentes de alho e uma cebola, a metade de uma cebola picada Esse picadinho pessoal é muito simples e fácil Também você vai precisar de batata e cenoura Aí você vai ver a quantidade Eu já cozinhei minha batata e minha cenoura Já em cubos para ficar mais fácil, para facilitar Tanto para fazer o picadinho, tanto também para agilizar a receita aqui para vocês Aqui numa panela eu coloquei os meio quilos de picadinho E agora eu estou aqui mexendo Você mexa bastante em fogo alto mesmo Para secar e também para soltar o picadinho Para ficar bem soltinho Então mexa bastante Olha só Vai mexendo Aqui eu vou dar uma seleção Depois na edição vai acelerar Muito bem Agora você vai deixar secar Já mexeu Olha só pessoal Voltei aqui para mostrar novamente Já está mais sequinho Aí você já pode acrescentar aqui Depois soltinho A cebola Você acrescenta a cebola Você vai acrescentar também Dois dentes de alho Amassadinho aí Que sabe o que você faz Se acha melhor E também Vamos acrescentar agora O coentro O famoso cheiro verde Certo? Vamos tentar se pede Pronto Depois Agora nós vamos mexer Misturar os ingredientes Junto aqui a nossa carne moída Ou pitadinho Vamos deixar realçar o sabor Aqui no cheiro Olha só E agora pessoal Mexa bem Misture bem os ingredientes Agora nós vamos acrescentar Outros ingredientes Só que agora são Os temperos Que nós temos também Além desse Que nós colocamos Vamos colocar Coloral Vamos acrescentar aqui também Sal Colocamos aqui o sal Agora né Vamos acrescentar Pimenta do reino Pimenta comim Do jeito que eu fechar melhor E se tiver algum outro tempero Que você gosta Outro tempero Que você gosta Você pode acrescentar também Não tem problema Olha só Como tá ficando O cheiro tá muito bom Só o coentro realça O sabor De qualquer comida Não é verdade? Então mexa bem Mexa Mexa Agora Lembra que eu falei Do cenoura e da batata Já tá cozidinho Você vai agora Acrescentar aqui Junto ao seu picadinho Com o povo ligado ainda E vai misturar os dois juntos Olha só Que coisa maravilhosa Coisa boa Não se esqueça pessoal Que nosso canal Tem outros vídeos também Tem muitos vídeos aí De culinária De dicas De OS De Android Visualize os outros vídeos também Que nós temos Que é muito bom a receita O canal todo Tá assim Com novidade Aqui nós deixamos Ferver um pouquinho Para pegar mais o gosto Voltei para mexer novamente Aqui É isso aí pessoal Olha só Coisa boa Se quiser acrescentar Alguma coisa aí também Se quiser um molho de tomate Fique à vontade Mas é dessa forma Que a gente faz um picadinho Faz uma carne moída Certo pessoal? Se você gostou aí Do nosso vídeo Deixe o seu joinha Se inscreva aqui No nosso canal Para que nosso canal Cada vez venha crescer E a gente faça vídeo Como isso Valeu